O torcedor tricolor foi ao estádio Albertão para ver o Riva encarar o Ipiranga do Rio Grande do Sul pelas semifinais do Brasileirão. Nas arquibancadas, muita festa e brilho que vinham das lanternas dos celulares. Em campo, o Riva dava as cartas do jogo. Também dava pressão no time gaúcho. Enquanto o Flávio Araújo analisava o jogo ao lado do auxiliar técnico Hélio Pinheiro. A análise deu certo porque aos 37 minutos do primeiro tempo, Eduardo faz 1x0 para o River. Aos 41 minutos ainda do segundo tempo, Eduardo por pouco não marcou o segundo dele na partida. A bola explodiu no travessão do Ipiranga. Com o segundo tempo, o Ipiranga voltou com vontade e atrás do gol de empate. Mas era o River quem mandava mesmo no jogo e respondia com Fabinho, que soltava a pancada com a perna esquerda, forçando o goleiro Carlão a realizar uma boa defesa. Mas a pressão foi forte do time tricolor. Agora sim, não teve trave que atrapalhasse. Eduardo faz o segundo para o River. Marcando o segundo dele na partida e dando a vitória ao time tricolor. Passos importantes, mas ainda nada feito, nada conquistado ainda. Temos ainda 90 minutos lá, foi um jogo difícil. A gente já teve a experiência lá contra o time, na minha opinião, uma qualidade técnica menor. Mas foi um jogo muito difícil, acredito que lá também vai ser outro jogo, outra pedreira. Então a gente tem que estar concentrado, os pés no chão, trabalhar firme e forte para quando a gente chegar lá, a gente estar preparado para esse jogo. Essa é a festa da torcida tricolor. 2x0 foi o placar final. Agora o River joga no próximo sábado no Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim, contra esse mesmo Ipiranga. Eduardo foi bem claro ao afirmar que tecnicamente a equipe é forte. Só que o River basta empatar para estar na decisão do Campeonato Brasileiro da Série D. A gente sabia que a gente tinha dificuldade de jogar no campo deles, porque a equipe deles até antes do jogo e hoje era a melhor defesa. Eles se fecham muito bem, nós tínhamos que ter tranquilidade, mas muita movimentação sem a bola. E conseguimos ter, conseguimos esse resultado. Tecnicamente a equipe mais forte é o professor, do que é o Lajadense. As quatro são grandes equipes, né? São quatro equipes que ficaram para decidir a competição, porque são quatro grandes equipes. Agradecer muito esse apoio do torcedor, que é muito importante, que nos apoiou do começo ao fim. Fizemos um bom placar, fizemos dois gols, não sofremos gols e agora vamos em busca da classificação lá no Rio Grande do Sul. Fizemos um bom placar, fizemos dois gols, não sofremos 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 gols, não sofremos